Eu, por exemplo, eu tenho a minha idade, eu tenho 58 anos, mas eu, primeiro que eu me acho bem mais bonita hoje do que várias fotos ou vários momentos da minha vida, assim, que eu olho e falo, nossa, eu tô muito melhor hoje, apesar de tudo, de rugas, etc., mas porque eu acho que também tem um lugar de você se permitir um pouco errar bastante, se permitir errar muito, né, não saber, acho que tem um lugar de não saber as coisas também, que é um lugar muito confortável, não ter certeza de nada, então acho que essa personagem da Rebeca, ela tem muito isso, ela tem uma liberdade existencial, assim, que é uma coisa muito jovial, uma coisa da procura, da curiosidade, procurar sempre uma mudança, um caminho diferente.